Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas calanchões para vocês, desde as mudinhas que eu consegui agora recentemente até as mais antigas que eu tenho aqui. É um gênero que eu amo demais, pessoal, sou encantada pelas calanchões. Eu vejo o tanto que elas multiplicam com facilidade, pegam coloração muito fácil, muito bonitas, né? Elas são lindíssimas e eu gosto demais e quero mostrar aqui para vocês como que está o cultivo delas, né? Como que está sendo aqui, como que elas estão no inverno. E começando aqui, eu vou mostrar para vocês essas duas mudinhas da marmorata, que eu consegui há pouco tempo, com trocas. Fiz uma troca com a pessoa, troquei algumas suculentas e ela trouxe para mim as que eu mais queria, que não tinha aqui no meu cultivo, né? Fazer troca é muito bom por isso, né, pessoal? Às vezes você consegue umas plantas bonitas, plantas que estava querendo muito e sem precisar de gastar por isso, né? Então é muito importante fazer troca. Eu gosto muito de fazer troca. Então, pessoal, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixe o joinha para mim, se inscreva no meu canal, comentem aí se vocês também amam o gênero Calanchoi. São plantas muito fáceis, né? E muito bonitas. E também compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam, né, de suculentas. Então, começando aqui, eu mostrei para vocês essas duas mudas que eu consegui recentemente, da Marmorata, já estão enraizadas, estão desenvolvendo super bem. E do lado dela aqui, tem uma pessoa que eu queria muito, a mudinha dela. Eu sempre via ela em canais, né, que mostravam suculentas, que mostram suculentas. Eu via ela em vídeos e nunca imaginei conseguir fácil. Eu consegui até bem. Ela, não foi difícil eu encontrar ela. É a Milote. Calanchoi Milote. Ela tem a folhinha larga, olha só, com essa coloração bem, bem rosada. Ela já trouxe ela para mim assim, ó, bem rosadinha. É uma muda comprida, ela tem o caule comprido. Eu peguei e plantei ela deitada para ela poder desenvolver melhor essas duas mudinhas que estavam no caule dela. Então, elas vão crescer também, né? E eu não quis separar, não. Deixei elas aqui, plantei ela inclinada e ela vai ficar retinha aqui na ponta e vai ficar com duas mudinhas aqui também, olha só. Plantei assim. E elas estão muito bonitas, estão indo super bem. Olha só que linda que ela é. A Calanchoi Milote. Vou mostrar agora para vocês a próxima. A próxima aqui, pessoal, é essa linducha aqui, que coisa mais linda, pessoal. Olha que escândalo que está essa planta. É a minha Calanchoi tormentosa. Olha o tamanho dela, olha. O vaso dela é bem grande e ela está uma arvorezinha perfeita. Olha só, tem uma mudinha aqui embaixo, feita por folhas. Ela pega por folha quebrada, ela pega por folha, se você retirar a folha, ela solta também, né? Brotação no início da folha que solta do caule. E por folha quebrada também, ela rende muitas mudinhas. Olha que perfeição dessa plantinha, pessoal. Olha que linda que ela está. Olha só. Totalmente adaptada ao sol da tarde. Fica aqui no sol extremo mesmo, pega no sol direto, no sol da tarde. Olha o centro da roseta dela. Olha que linda que ela está, pessoal. Olha o tanto de broto que ela tem ao redor do caule. Ela está uma verdadeira arvorezinha. Vou virar ela aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, olha os brotos. Olha o tamanho, pessoal, do broto. Ela está gigante demais. Está muito perfeita. Está linda demais. Olha que linda. Está maravilhosa. Agora vamos para a próxima. Olha que encanto que é essa próxima aqui, pessoal. O conhecido Aranto. Ele é muito lindo. A Kalanchoi. Ela tem um nome muito difícil de pronunciar. Eu vou pronunciar ele para vocês. Vou soletrar aqui para vocês, pessoal, que o nome dela é muito complicadinho. A Kalanchoi Light Virens. Olha que linda. É famosa mãe de mil também. Olha que linda, pessoal. Uma coisa mais perfeita. Olha a cor dela. Eu deixei ela no sol pleno, bem estressadinha. Olha como que ela está perfeita. Olha essa roseta compacta. Olha. Vou mostrar de longe, porque a Márcia falou comigo. Mostra de longe, que a gente não está vendo bem. Mostrar de longe aqui, né, Márcia? Não posso esquecer, não. Porque senão vocês não veem o tamanho do vaso. Eu gosto muito de mostrar os detalhes assim, olha. Olha o detalhe de perto. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é muito perfeita. É baratinha. Mas se a gente souber trabalhar com ela, olha que linda que ela fica. Está num potinho ainda improvisado. Vou deixar ela aqui mesmo. Olha que coisa mais perfeita, gente. Está muito linda. Vou mostrar a próxima agora. Essa outra aqui também, pessoal, é muito simples, né? É muito comum. Mas olha que beleza que ela tem. Eu faço questão de ter ela no meu cultivo. Eu acho ela muito linda. Olha que coisa perfeita. Olha, as folhinhas todas pintadinhas. A rende demais aqui. Cada vaso tem uma mudinha dela. Eu fico com tanta dó de jogar fora. Eu já coloquei no pé dela aqui, ó, no vaso mesmo, alguns mudinhos para elas ficarem aglomeradas aqui mesmo. E eu vou deixando elas aí nesse potinho, mas eu não descarto elas. Eu acho ela muito bonita. Ela tem a beleza dela, né? Olha só. Tem aquela outra butterfly, né? A pink butterfly, que é só que é a prima rica dela. Ela é a prima pobre, mas eu acho ela tão linda. Olha só. Ela é perfeitinha demais. Está tomando sol pleno igual ela está aqui. Ela fica muito bonita. Eu acho, pessoal. Vocês também acham? Comentem para mim se vocês também gostam dela. Que várias pessoas já me falaram que joga fora. Mas eu não jogo, não. Eu vou deixando aqui. Eu não sei até quando. Essas mudinhas aqui, pessoal, é a orelha de burro. A Calanchoe. Essa eu não sei o nome dela. Ela não tem manchinha nenhuma. Ela parece demais a Gastone Bonnier. Ela vai crescer. Eu achei na rua essas mudinhas dela aqui. Estou cuidando com todo carinho. Vou passar depois para um vaso grande. Porque no dia, do jeito que eu achei elas, eu cheguei e coloquei nesse potinho aqui improvisado. E deixei. E ela saiu maravilhosamente bem. É o tamanho das folhas. Ela é verdinha. Ela não tem manchinha nenhuma, não. E aqui do lado dela tem uma mudinha da Gastone Bonnier e Marmorata. Que eu acho, assim, encantadora. Eu vou mostrar no final do vídeo a outra grandona que eu tenho aqui. Lindíssima também. Já está até rosadinha do sol. A próxima aqui, pessoal, é a Calanchoe Berrarte Bouzeplan. Não sei se é assim que pronuncia aí, não. Mas, pelo que eu pesquisei sobre ela, esse é o nome dela. Ela tem as folhinhas mais longas do que a Milote. Ela tem as folhas mais longas. Bem peludinhas e todas serrilhadinhas, assim, também, né? Muito bonitinha também. Fiquei muito feliz em conseguir ela aqui no meu cultivo. Já está enraizada, está bonitinha. Está indo muito bem, né? Então, eu estou feliz demais com ela, pessoal. Olha só que coisa mais perfeitinha. Essa Calanchoe aqui, pessoal, eu fico um pouco em dúvida quanto ao nome dela. Eu sei que essa pode ser a Tissiflora. Ela confunde muito a gente, né? Eu tenho a Luciaia ali, que é a orelha de elefante, né? Essa daqui é lisa. Vai ficar vermelhinha também. Ela não está vermelha ainda porque é uma muda recente, né? Eu plantei ela há pouco tempo e também foi troca. Eu fiz a troca junto com as outras. Então, pelo que eu pesquisei, ela parece ser a Tissiflora. Até então, para mim, eu acredito que seja, né? Ela é rosadinha, bem mais avermelhada, porém ela é lisa. Ela não tem aquela pruína que tem a Luciaia. Então, ela é lisinha mesmo, olha só. Ela não tem pruína, mas ela é bonita demais, pessoal. Eu acho ela muito interessante também. Ela é muito parecida com a orelha de elefante. Algumas pessoas também chamam ela de orelha de elefante. Mas é uma também que eu gosto demais de ter conseguido aqui na minha coleção, né? A próxima aqui que eu gosto muito, eu acho ela encantadora. Gosto demais da Laxiflora violácea. Que eles falam que essa daqui tem uma que é a mínima. Eu não sei se essa minha é a mínima. Eu acredito que pode até ser. Ela é muito bonita, pessoal. Olha que coisa mais bonita. Se eu errar o nome, pessoal, vocês me perdoem. Porque às vezes eu me confundo mesmo. Às vezes eu confundo uma com a outra. E às vezes eu falo e depois eu vou ver que eu coloquei o nome errado, né? Mas vocês me desculpem aí. Então, essa daqui é muito bonita. A Laxiflora, com essa coloração bonita. Essas bordas, todas as folhinhas dela pegam. Você coloca no seu substrato. Ela rende mudinha. Rende muito rápido. Eu tinha um galinho. Quando eu ganhei, eu ganhei um galinho dela. E com esse galinho eu fui retirando folhas. E onde eu retirei folha, ele brotou. E a folha que eu retirei deu várias mudinhas. Então, rapidinho, eu fiz esse vaso. Ainda tenho outro vaso dela. Eu vou mostrar pra vocês. O vaso principal dela é esse, pessoal. Que eu fiz aqui junto no dia, no canal. Mostrei pra vocês. Ela tá no centro aqui, ó. Essa é a Laxiflora, no centro. Desse lado de cá, eu tenho a Calanchoy. Esqueci o nome dela agora. Me fugiu o nome dela, pessoal. Mas eu vou lembrar. Eu tenho do lado aqui a Fedesquelkoi. Que é essa mais feinha aqui. Ela não desenvolve muito bem aqui. Ela não tá muito bonita, não. A Fedesquelkoi. Lembrei aqui da outra. É a Marnieriana. Essa daqui é a Marnieriana. Muito fácil de render também, pessoal. Ela rende bastante mudinha por folhas. E por galhos também. Pode plantar folhas, galhinhos. E muito bonita. A flor dela, a outra, a Fedesquelkoi, ela tá com floração. Olha aqui que linda que ela é. São flores comuns, são flores simples, mas eu gosto, pessoal. Acho bonito, né? Muito bonitinha. Eu não vou deixar muito tempo, mas pelo menos um pouquinho aqui. Eu gosto de ver ela assim. Ela não tá... Ela não rendeu muito a brotação, não. Eu vou fazer um replante dela em breve. Assim que eu tiver um tempinho. Eu vou tá fazendo um replante dela. Porque a gente não pode deixar a plantinha ficar feia, não. Né? Eu vou retirar todos esses brotinhos e colocar num vaso separadamente. Deixa esses galhos mais velhos pra poder emitir mais mudinhas, né? E render mais ainda pra mim. Eu faço um vaso com as mudinhas que já estão aqui, bonitinhas, né? Todas elas bonitinhas. Então, eu vou fazer um vaso com elas também. E assim tá o vaso. Já tá um vaso antigo, né? Então, já tá precisando de replante mesmo. Eu fiz algumas podas pra limpeza, mas precisa de fazer replante. Aqui está a minha calanchói luciai. A minha orelha de elefante maravilhosa, pessoal. Olha que coisa mais linda que ela tá. Ela tá muito linda. Cheia de pruína. Toda vermelhinha nas bordas. Tá uma coisa mais perfeita. Ninguém toca nela porque ela fica bem distante aqui. Ninguém encosta nela, não. Então, ela tá bem perfeita. Toda pruína nela. Tá branquinha de pruína. Tá muito linda. É muito fácil de cultivar. Ela brota por folhas. Ela também faz brotação no caule. Demora mais, mas ela faz também brotação no caule. Muito linda, né? E pra fechar aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês a minha Gastones Bunieri. Que tá muito linda. Tá começando a rosar, pessoal. Olha aqui. Essa folha dela mais velha. Como ela tá no sol pleno da tarde toda. Ela tá ficando rosadinha. Que coisa mais perfeita, pessoal. Olha só. Tá muito linda. Eu gosto muito dessa Kalanchoe. Sou encantada com ela. E olhem lá, pessoal. Ainda tem flor de IP. Ainda tem. O restinho já. Tá vendo? Mas ele já tá dando sementes, né? Já tem as sementes. Olha só. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Tá cheio de semente. Mas ainda tem flor. Muito bonito. Embelezou muito meus vídeos. E agora tá acabando a floração. Muito bonito, né? Encerrando aqui, então, pessoal. Vou encerrar com essa imagem aqui dos IPs. O finzinho da tarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.